O Azul da Virgem, de Tracy Chevalier, conta a história de Ella Turner se esforçando para se adaptar à pequena comunidade francesa para onde se mudou com seu marido. O livro, isolada e perseguida por pesadelos repetitivos, que a deixa muito intrigada, começa então uma investigação através de seu passado e descobre uma forte ligação com uma mulher de cabelos ruivos, que havia sido perseguida há 500 anos atrás como uma feiticeira por conta de sua devoção à Virgem Maria. O livro, classificado como uma façanha impressionante, da editora Bertrand Brasil, contém 350 páginas. Boa leitura!